Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu sou o Breno Moreiru, o maior analista de catwalks do YouTube e hoje vamos para a parte 2 dos desfiles da Victoria's Secret. Eu já falei na parte 1, que você pode conferir aqui, que, gente, eu acho que não só eu, né? Estamos órfãos de uma farofa fashion. E os desfiles da Victoria's Secret preenchem justamente essa lacuna em nossos corações e eles vão voltar este ano. É por isso que eu estou fazendo esse resgate aqui com você. Então venha comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutopal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o gás usou. Eu comecei o outro vídeo e pensei assim, Eita, eu já quero fazer uma parte 2, pois, gente, já chegou. O tempo, Sueli, o tempo está fazendo um catwalk nas nossas frentes. E o que a gente tem que fazer é analisar. Eu já quero começar esse vídeo aqui, ó, lá em cima. Tyra Banks, 2005. Ai, gente, eu sou tão fã da Tyra. Tóxica, sim. Mas ela não é só isso, né? Ela é muito mais. Eu quero muito analisar America's Next Top Model. Só os melhores momentos, assim. Ai, gente, me mandem indicações. Esse desfile era o My Baby Shot Me Down. Sentiu daí o tac, tac, tac do xerecão da Tyra no... Ai. No flor. Gente, olha a passada. A Naomi. Bate no peito, nos bastidores. Nossa, gente. O tanto que ela é carismática, bonita. Sabe o que eu sinto falta de pessoas na moda que sorriem? A Tyra é uma delas, entendeu? Que eu acho que pra... Sempre as pessoas cobram, tipo assim, um carão na moda. Eu não sei entregar carão. Eu gosto de sorrir. E eu sou uma pessoa da moda. Então eu fico nesse limbo. Obrigado, Tyra Banks, pela representação. A próxima. Se uma foi a madrinha, agora é a minha mãe. Naomi Capos. Esquece. Vá. Primeiro, a franja. A Naomi Capos não é um estado de espírito? Espírito. Eu acho que ser um cristal desse ecossistema é um estado de espírito. Eu gosto da Naomi. Ela sai rasgando no catwalk. Quem tiver perto, é cortado. Assim, ó. Lâmina de corte. A perna, os braços. Lâmina de corte. Olha essa capa. Que coisa mais maravilhosa. E eu quero uma pra mim. Sem as plumas embaixo. Mas a manguinha. Num blazer. Ai, eu preciso anotar isso. Gente, que em breve é skin costureiro. Sabe o que eu tô sentindo? Que tipo assim, eu adianto o YouTube. Aí eu vou adiantar o Instagram. Aí eu já tenho que adiantar o YouTube de novo. Nossa, gente. É muito difícil ser eu. Eu preciso de ajuda. Esse é o meu quick sketch. Blazer com manga babado. Próximo evento chique que eu tiver que ir. Aguarde. Gente, a Naomi tá muito bonita aqui. O cabelo. A lingerie. A capa. Ai, temos uma brasileira vindo logo. Nossa, que meia bonita, né? Meu Deus do céu. Eu acho a Isabeli uma bonequinha. Bonequinha. Mas vamos voltar aqui pra Naomi rapidão, gente. Olha. 1,89m. Só de perna. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Próximo catwalk é em 2012. E aí a gente vai voltar pra uma época delicada, né? Do mundinho pop. Lembra quando a Rihanna era cantora? É. A bicha. Belíssima. Gente, a Rihanna podia muito ser modelo, né? Inclusive, ela entrega catwalks belíssimos. Nesse negócio aqui, ó. Da Victoria's Secret. Ai, ela tá cantando a minha música. Shine Bright Like a Diamond. Que saudade, né? Quando a Rihanna dominava. Tem um look aqui de asas azuis que a Laís fez questão de colocar. Esse vídeo, gente, eu não vi nada, tá? Foi a Laís que separou todos esses looks. Meu Deus. Está me dando uma vibe filmes da Barbie. Tipo aqueles Fairy Topia, sabe? Podia ser uma lingerie de Bridgerton, né? Já que eles não levam nada a sério. Se em Bridgerton eles exageram a peruca, aqui o exagero é na asa. Gente, não dá. Eu amei a sainha de renda de calcinha. Só tampa o briquito. O corset. Maravilhoso. Está aparecendo também aquele bichinho da Barbie. Bichinho verde Barbie. Ele se chama Bible? Gente, é o Bible da Barbie. Eu amei o laço. Não dá. Tem laço. Tem o meu approval. Eu amei que tem uma moldura na asa, né? Uma coisa bem rococózinha. Detalhe, né? Que irônico. A Rihanna desfilando no desfile da Victoria's Secret. E anos depois, ela é quem mataria esse evento. Eu já analisei esse catwalk aqui, gente? A Rihanna não tem esse direito. Ela não é inocente. Um. Tipo assim, veado. Ô Rihanna, você era cantora. Não precisava roubar os holofotes na passarela, sabe? Ela bate palma, ó. Ela está chamando. Ela está falando assim, acorda, xereca. Temos que trabalhar. Olha a passada. E ela arrasta a passada. Gente, a passarela que vai pegar fogo, tá? Eu amei o look. Não, nesse print aqui, ó. Repare, veja bem. O tanto que ela quebra o quadril. E ela quebra o ombro. E ela joga a perna. E ela balança a mão no horizontal. Não é no vertical. Nossa, Rihanna. O jeito que ela quebra a paradinha. O jeito que ela empina a bunda. O jeito que ela sorri. A Adriana Lima. Se você viu a primeira parte desse vídeo. Sabe que eu tive que chamar o Samu, né? O Justin. Meu Deus. Isso que é mulher. Aí vai lá e casa com a Reili, né? E aí ela, tipo assim. Chamou o capeta. Para andar na passarela. E depois fiquei tipo. Ai, gente. Você acha que foi bom? Ai, obrigada. Obrigada pelo carinho. Meu Deus, gente. Ela foi tocada pela serpente da Bíblia. Juro. Ela encarnou o pecado, tá? Em 2012. Teve Justin. Teve Bruno Mars. E a Rihanna. O Justin Bieber, gente. Tinha aquela carinha de sapatão, né? Eu amei o look dele. Nossa, gente. Eu tenho muita saudade desse Justin. Eu sei que o Mugler. Tem aquela coisa do corset de moto, né? Que a Lady Gaga até fez. Eu acho que é uma inspiração. Que é a coisa mais campi que isso. É bem coisa da Katy Perry, tá? O jeito que o palco, a passarela, tá feita. Não, eu vou precisar analisar o look do Justin também, né? Ele estava com um colete branco. Só que o dele é de matelacê. Uma luvinha prata. Nossa, uma regata prata. Amei. O tênis alto, a calça chupada nas pernas dele. A vácuo. Meu Deus, esse era o ano, né? Gente, não é uma motoca. É uma bicicleta. Tem a cestinha da bicicleta. Keep the most... Keeps! Olha que vem atrás. Meu Deus, gente. Meu Deus, o rabo. Ai, eu amei. Só o cardiganzinho e a meia alta. E eu amo que, assim, não tem correlação nenhuma com as meninas que estavam no backstage. Parece que é dois desfiles diferentes. Gente, nessa época deu até uma fofoca de que a Selena tinha ficado com ciúmes do Justin por causa da Cara Delevingne. Mas sabia a Selena, né? Que a Cara Delevingne não ia querer nada com o Justin. E, gente... Oi, filho! Reivindicando seu colo, né? Dar só um oi pras pessoas. Ai, como meu filho é lindo. A Cara Delevingne... Você já sabe a minha opinião dela, né? Eu não quero falar aqui nesse vídeo que eu acho ela muito superestimada. E que ela não tem essa bola toda. O que ela tem é uma família muito rica pro povo passar pano e pagar pau pra ela. Ela não desfila bem. Não acha ela carismática. E por que que a Selena ia ficar com ciúme dela, sabe? A roupa de cowgirl e a asa é o laço da cowgirl. Meu Deus do céu. No outro vídeo eu falei que eu queria um projeto de fazer esses looks em Barbies. E eu acho que esse aqui vale muito a pena de fazer. Eu amei o contraste do rosa com a estampa de vaquinha. A inventividade da corda. Que mulher bonita. Meu Deus do céu. Alguém comenta o nome dela, por favor. A bota. A estrela de xerife na bota. O chapéu colocado no topo da cabeça. Meu Deus. Meu Deus. Que saudade. Que saudade. Que saudade. 2 mil... Ah, tava demorando, né? 2 mil e 10 tivemos a Katia Perry fazendo a sua apresentação. Ela que está de comeback. Tem alguma coisa que você tá me lembrando. Eu não sei. A roupa, no caso, né? Tem algum personagem. Eu não sei se é as irmãs do... Meu malvado favorito. Ou se é a Vanellope do Detona Ralph. Eu amei que ela é um laço gigante da asa. De novo, eles colocaram assim... Só um bolerinho com cardigan de manga. Peito de fora. Calcinha de fora. Eu amo, 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 amo. Uma hot paint. Com um culote que é uma saia. Ai, gente. Essa foi a melhor época do pop. Desculpa, desculpa, desculpa. 2 mil e 10 não tem igual. Eu amei a roupa da modelo. Ela tá parecendo um papagaio LGBT. É junho, né? A gente tem que valorizar a representatividade da comunidade. E ela tava tocando o Tennis Dream. Ai, gente. Esse álbum da Kate é muito bom, né? Ai, gente. A Kate é um bebê. Nossa, eu amei. Tô amando todas as roupas. O palco horroroso. Mas a Kate, belíssima. Nossa, eu realmente amei a roupa de todo mundo que tá aparecendo aqui, ó. Já tô na terceira. Deixa que eu abrir esse vídeo aqui. E vamos pra quarta. A capinha de chuva. Ai, quem disse que não dá pra ser mais meiga e sexy? Nossa, amei. Dá vontade de pegar o desfile todo e analisar, né? Seria uma má ideia. A asa de bolha de sabão. E ela entrou com uma pistola de bolha de sabão. Quem é? Não tô conseguindo ver a cara da modelo. Mas teve chuva de balões. Que coisa mais linda. A costura do vestido da Katia Perry. Que coisa mais linda. E terminando com California Girls. Nossa, gente. A Kate Perry era maior. Meu Deus. Como pode? Quem abriu esse show aqui de 2010 foi a Adriana Lima. A xereca mais pesada do casting da Victoria's Secret, né? Como pode, gente? Tinha um carrossel no meio do palco. Olha, pode falar o que for. Mas a gente tá órfão disso, sim. Ela chamando... Olha. O jeito que ela... Ai, magnética. Magnética! Ela tá igual a rosa palmeirão. É uma rosa no umbigo. Uma rosa que... Ah, é meio Dia de los Muertos, né? Porque ela tá com duas caveiras aqui, ó. Meu Deus. Eu quero fazer esse look numa Barbie. Vou até tirar um print aqui. Eu amo que, assim... A Victoria's Secret só veste braço, peito e a parte de baixo, assim. Só calcinha. Belíssima. Belíssima. A Ambrosio chegando. Nossa. A roupa é belíssima. Gente, ela é muito bonita. Ambrosio! Eu amei a cauda. E é sempre, assim... Uma coisa no pescoço, né? Meu Deus. Desvendendo toda a linguagem visual. O hobby. A bota. É um kimono. Ai, gente. Você sabe que eu poderia viver disso, né? Só analisando... Catwalks. Desfiles, né? Não é nem o catwalk. Da Victoria's Secret. Em 2006, teve o Justin Timberlake. Mas, pelo menos, tivemos a Gisele. Isso é real? Olha! Nem ela dando uma leve trupicada. Gente... De boa! É, a Gisele... Eu amei que as plumas formam um triângulo, assim, ó. Pra comunicar o quê? Que ela vai entregar... Eu amei o macacão. Que parece, na verdade, Harness, né? Na época que isso nem era modinha. É tipo uma joia de corpo, gente. Que coisa mais linda. A Ambrose chegando. As brasileiras dominavam o Victoria's Secret Fashion Show, né? Eu quero saber se vai ter nessa próxima edição, né? A pobre da Carolina Corcova falou que o sapato dela tava aberto. E, mesmo assim, mandaram ela pra passarela. Vamos ver o que aconteceu. Coitada. Aí, ela tá de... Comissária de bordo. Eu ia falar atendente de voo, né? Traduzindo. Flyse... Nossa, mas a roupa é belíssima. O sapato caiu. Ela, como uma Barbie da vida real, o pé dela não curva, né? É igual o filme da Barbie. Foi aí que a Greta falou assim... Vou começar o filme da Barbie desse jeito. Tipo, se não tivesse focado, eu nem ia perceber que o sapato caiu. Juro. E essa aqui com a boia? Ai, gente. Boia neon ainda. Camp de los Camps, né? Não dá. Não dá. É o maior evento farofa do mundo. 2016. Foi a vez da Lady Gaga. Vai ter catwalk? Eu só quero saber se vai ter catwalk. Um catwalk mais tímido, né? A outra arma na barraca, assim, ó. E a botona. Tá quase ali, ó. No quadril. Ai, gente. A Gigi. Ai, Gigi. Beijo. A Lady Gaga tava estranha, né? Eu não gosto dessa época meio joine dela, não. Apareceu quem não devia aparecer, né? Mas essa asa tá maravilhosa. A asa parece que tava flutuando. Mas, na verdade... Ai, era uma armação em cima desse... Não é um tule, né? E a Gigi, tipo, vai, galera. Vamos, galera, mulheres. Aparece a sensação. Ups! Fechou o vídeo. Vamos pra outro. É que ela já tá mais Joanne, né? Mais caminhoneira. Você consegue ouvir o ronco do motor. E ela tá parecendo uma jaqueta do Jeremy Scott. Que ele fez de asinha. Meu sonho de consumo. A asa da Gaga. Gente, o tamanho do sapato da Gaga. Nossa, que merecia um fogo saindo do sapato da Gaga. Respeito. Saudade dessa Lady Gaga, né? Ela não vem mais. Não adianta forçar. Ó, aqui a gente vai em um desfile. Literalmente dos anos 2000. O ano era 2000. Meu, nossa. A Gisele uma sereia. E era, assim, uma coisa bem básica, né? Era só uma passarela e um sonho. Gente, a Gisele tava um escândalo. Olha o batom rosa. O cabelo louro, louro, louro. Não. E a Gisele seca. E o povo falando que ela tava na vibe de modelos mais saudáveis, né? Na época. A Tyra também tava nesse desfile. A calcinha de strass. Eu amo. Nossa. As plumas. Eu amo o debauchinho da Tyra. Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. Tamanho dessa capa, gente. A força que essa mulher tem pra erguer essa capa. Nossa, que desfile chique. Então quer dizer que a Victoria's Secret se fubangou depois, né? Não é uma reclamação, tá? Eu amo. Nossa, mas que sketchwalk bonito. Olha essa de jaqueta. Gente, eu sou obcecado. Eu estou... Eu poderia ficar sete horas reagindo. Adriana. Nesse mesmo desfile. Gente, a mulher é seca, né? Os peitinhos aparecendo. Gente, que bebê. E ela só de baby doll. Ai, amei. Uma camisolinha e um sonho. Nossa. Respeitei muito a Victoria's Secret agora, tá? Ei. 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 Desrespeito. Mas é porque esse desfile aqui tá bem diferente do que a gente viu até então, né? Olha essa aqui, ó. Com um maiô de manga longa, telinha e a pulseira de ribite. E por baixo, o trem de lantejula. Ai, amei. Nossa. E atrás só um fio cheiroso de lantejula também. Nossa, mas esse desfile aqui tem as maiorais, né? Hyde, Kloon, Barbie, tá? Nossa, que desfile chiquérrimo. E já tô passado. Tinha muito tempo que eu não vi umas coisas antigas assim da Victoria's Secret. Então depois que virou farofa, entendi. Esse já farofou um pouco, né? Parece esses vestidos das meninas de 15 anos de idade. É um tubinho e um tanto de tule. Ah, não tá desfilando bem, não? Aqui, ó. Aparece. Ai, vou virar. Parece uma certa sensal, né? Ai, gente. Arrastada. Sem carisma. Ah, não é modelo. Não é possível. Olha. Oh, coragem, fia. Ano que vem você chega até o final da... O que você tá virando? Volta, maluca! Meu pai pagou pra eu entrar aqui. Deslumbrada, meu Deus. Ah, foi bêbada pra passarela. Só pode. Pra desfilar ruim desse jeito. Ficar perdida e ir e voltar. Meu Deus, gente. Desculpa se eu elogiei. Não, não vou deixar ela manchar, né? A reputação que já era podre dessa época. Teve em 99 também a Carmen Kass. Nossa. Gente do céu. Isso aqui é modelo pra mim. O manto. Os dois mantos. A sainha. Nossa. Ó. Não demora a Sabrina Carpenter usar essa roupa num palco, viu? Eu quero fazer uma Barbie esse também. Meu Deus, Carmen. Que coisa mais linda. Olha o cabelão escurrido. A capa. Nossa, eu amei toda a vibe desse desfile. 1999. Uma coisa meio futurista, né? Passado. A Gisele. Baby Gisele. Gente, em 99 a Gisele já tava desfilando pra Victoria's Secret. E ela pegou tipo, a fase legal e a fase mais pop. Ó, que roupa linda. O manto. Ai, eu amo quando tem um corset e só uma sainha assim, leve. Só, ai. Só pra bater um vento ela levanta. Essa aqui que já entrou de preto já tá ruinzinha, né? E ride com. Nossa, eu sou apaixonado pela ride. Asa, gente. Ai, ainda era incipiente. Olha a ride bebê. E assim, tá a mesma coisa hoje. Nossa, a ride tem muita, muita postura de modelo da Victoria's Secret, tá? Olha o tamanho da perna. Tyra Banks dançando flamenco. Já começou a ficar uma coisa mais camp, né? Eu tô amando. Olha a Tyra, maluca. O Catwalk. Olha, Jô. Meu Deus. Sabe quando a modelo é boa? Que ela começa a fazer graça e não perde o Catwalk, né? Olha o tanto que ela quebra o quadril. Olha a Adriana. Bebezinha ainda. Não tava muito confiante na época. A bota é belíssima. Gente, o peso desse vídeo. Meu Deus. Meu Deus. Nesse ano, a Gisele tinha feito uma campanha pra Black Gama. E aí, o PETA foi lá e subiu na passarela pra protestar. First come. Meu Deus. É tipo assim, fubanga que usa pelo. Nossa, e a outra lá. Ó, gente. O desfile continuou. A mulher levou um capote. Nossa, o segurança puxando a mulher pelo blazer. E a Gisele intacta. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Que caos. É, gente. Os anos 2000 também tinham sua parcela de caos, né? 2003 teve... É o quê? Não, e a abertura era igual de Olimpíadas, né? Não. É a Angel mesmo, né? Literalmente. Olha. Gente, que coisa linda. Você acha que o anjo vai bater? Ele para assim, ó. Acende a luz. Cadê o anjo? Adriana Lima. Adriana. Olha. A asa dela é igual de um Megazord, né? E a asa bate. Eu amei a meia. Eu não sei se é meia ou se é bota. Nossa, eu amei essa roupa. Eu acho que era uma meia, gente. Que tem um saltinho embaixo. Nossa, achei maravilhosa. É a Gisele? É a Naomi estava nesse. Meu Deus do céu. Nossa, que desfile. Eu estou passada? A Naomi desfilando. Ai, meu Deus. Eu preciso já dessa Barbie. Eu falo que a Naomi joga muito ombro, mas olha o movimento dessa blusa. Eu amo esse cabelo, tá? A Kika se inspira tanto na Naomi. Mas tanto. Que é a Kika usou alguma roupa muito parecida com essa aqui, ó. Esse cabelo, inclusive. Parece que a Naomi tem a junta da parte de cima muito lubrificada. Porque ela anda assim, ó. A roupa é linda, tá? Cafona, sim. E linda ao mesmo tempo. Eu amei que ela fez um carão assim, ó. Olha a passada pra voltar. O tanto que ela levanta a perna. Ela chicoteou a passarela. Nossa, ela tá pro crime. Esse que é Tio Al que é criminoso. Teve também a asa gigante da Raide Clon. Eu tô curioso. 2003. Não, tava igual aquele programa do Chacrinha. Olha o tamanho da... Isso devia ser pesado. Gente do céu. Nossa... Asa do tamanho de um prédio. Ai, gente. Eu estou pronto pra Farofa renascer novamente. Meu Deus do céu. Eu quero tanto, 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 tanto que volte. Ai, como a gente era feliz e não sabia, né? As modelos nem tanto, né? Terminou por justa causa. Mas... Que é o tamanho da asa da Raide. Gente, o anjo! Top 1 desfiles, tá? Cristal. Você concorda comigo que esse do anjo voando foi o maior desfile? Sim ou sim. E no mais, eu agradeço a sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti